olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo de um box aqui no canal e hoje nós temos um box misterioso aqui será que tem dentro dessa caixa né essa logo aqui dá uma pista né slow juicer brasil novo parceiro do canal então dos cinco segundos de adivinhar o que tem aqui dentro nada então vamos revelar né frugal 7 desidratador de alimentos pessoal vou mostrar pra vocês em detalhes aqui esse produto tá que dá pra fazer secagem de pasta americana rolinho de frutas carne seca chips de frutas e verduras dá pra fazer secagem de glacê ou seja fazer muita coisa que não tá nem caberia aqui a quantidade de coisa dá pra fazer com essa máquina vocês podem ver é lindona tem um espaço super bacana ela é de uso doméstico mas eu ouso dizer que é semiprofissional porque olha só o espaço que ela tem ela tem sete bandejas de aço inox sete folhas antiaderentes 600 watts de potência sete bandejas removíveis com borda tem tempo e temperatura ajustáveis para até 24 horas toda a estrutura dela é de aço desidratação para vários ingredientes motor robusto painel de controle touchscreen área de secagem de zero vírgula sete metros quadrados como vocês podem ver o produto tem alta potência tem assistência técnica nacional muito importante e é toda em aço inox para saber mais da slow juice brasil acesse o site www.slowjuicebrasil.com.br sem mais delongas vamos para um box e como vocês podem ver né pessoal veio muito bem embalado colocado olha só que máquina linda pessoal toda em aço inox tá vendo aí aqui nós temos a porta dela tá tem um vidro né um vidro bem grande com ampla visão o painel frontal dela aqui é todo digital tudo screen tá vem o manual de instruções que acompanha o produto manualzinho aqui desidratador de alimentos frugal set slow juicer brasil e mostra alguns detalhes dele tem as versões 220 240 né 110 127 volts controle digital como usar e tal os cuidados antes de usar a limpeza tudo isso vou mostrar para você né também acompanha o produto essas sete graves aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete vamos pegar uma olha só pessoal tudo de aço inox muito bom bastante espaço para passar o ar né para o ar circular então o ar tem que circular aqui com a temperatura controlada tá para que possa fazer a desidratação dos alimentos então ele vem com sete dessas aqui em aço muito bacana muito firme pessoal firme mesmo não empena tá vendo ótima qualidade também vem com sete bandejas essa aqui pessoal é um para vocês verem aqui ó com bordas então pessoal esse aqui é para gente fazer com pasta líquida né enquanto furadinhos lá você pode colocar a fruta cortadinha aqui você pode colocar pasta líquida você tritura a fruta no liquidificador passa a pasta aqui né todinha e aí ela vai desidratar e você tira essa pasta daqui como uma folha e aí você corta essa folha e enrola e a gente chama isso de enroladinho né o rolinhos e fruta muito bacana eu vou ensinar vocês fazer aqui no canal vem também essa aqui furadinho flexível tá depois eu vou ver no manual para que ela serve né aqui porque cada uma dessa tem um propósito né não ia vir de graça assim sempre sem usar para lá então cada uma serve para uma função então depois vou ver para que serve esse aqui também pessoal vem esses tapetinhos aqui ó antiaderente são sete unidades tá ele é para ser usado também em conjunto com a grade de aço para que você coloque a pasta aqui caso você não queira fazer lá no outro você passa aqui a pasta ele é antiaderente né não vai grudar nada nele vai ficar certinho e aí você depois é só retirar ele da pasta muito fácil vou fazer vídeo ensinando a usar ele também aqui tá a máquina tá em detalhes olha só que aço bonito né a sinox bem bonito tá vocês podem ver que ela é um pouco mais estreita né um pouco é quadradinha né mas ela é mais alongada traseira tá vendo bem maior né aqui é a traseira do produto e aqui tem um cabo e três pinos tá esse aqui no caso é de 10 amperes tem um metro de fio aqui um pouquinho mais até de um metro então bem bacana né vamos ligar agora né para dar uma olhada no interior da máquina assim que você coloca lá na tomada já fica piscando essa luzinha aqui ó que é o power né vamos dar uma olhada no interior da máquina como vocês podem ver né chapa toda galvanizada ventilador bem grande e potente lá dentro bem grande mesmo bem localizado não é porque assim você pode pensar não mas a minha airfryer desidrata não só é pra desidrata mas no caso da sua airfryer é uma função desidratar essa máquina foi pensada em desidratar então ela foi desenvolvida projetada para isso o ventilador da airfryer fica em cima então você coloca várias camadinhas ele vai secar primeiras de cima e as de baixo vão demorar aqui não aqui é tudo por igual como ventilador tá lá atrás com a resistência não é você coloca aqui as sete bandejas e ele vai soprar todas ao mesmo tempo então tudo vai ficar pronto por igual e no mesmo tempo então isso aí já um uma forma de você ver que apesar da airfryer da gente a uvem poder fazer algumas desidratações elas fazem uma menor quantidade e uma qualidade inferior de que uma máquina dessa que foi desenvolvida simplesmente para fazer isso vamos lá pessoal vamos fazer um teste aqui né vamos ligar a máquina pela primeira vez então o botão que está piscando aqui é o pau a gente vai acionar então nós temos o painel aqui todo iluminado né display digital como vocês podem ver aqui no lado esquerdo temos uma tecla aquecer que a gente pode pré-aquecer a máquina tá e ela vai chegar nessa temperatura que a gente programou já rapidinho esse segundo botão aqui são as escalas de temperatura no caso está em celsius mas também tem fahrenheit aí você muda aqui aqui tá em setenta graus celsius eu mudo aqui ó fahrenheit ele já muda tá vendo então como aqui no brasil a gente usa mais celsius então vamos voltar para ser 70 graus e aqui é o tempo ela já vem programada para ficar dez horas tá vendo ligado em configurações nós podemos mudar tudo isso então apertamos uma vez config e aí podemos mudar aqui com essas teclinhas para cima para cima para baixo tá vendo então o mínimo de temperatura que essa máquina trabalha é 35 graus e o máximo que ela trabalha é 75 graus então esse é o range dela entre 35 a 75 e o tempo pessoal ela varia até 24 horas aqui nessa tecla modo nós podemos colocar o modo rápido que esse modo aqui tá que eu posso ajustar rapidamente né vamos lá configuração configuração modo rápido aí eu aperto aqui ó ele vai mudando tá vendo tá até aí tudo bem aperta o botão ele dispara tá e podemos também colocar no modo normal aqui ó que ele vai para 24 horas como vocês podem perceber pessoal essa máquina que é muito silenciosa quase que você não ouve lá trabalhando entendeu e é pensado realmente para não incomodar mesmo né porque você vai ficar com ela aí até 24 horas ligada então não pode fazer um barulho né de vento uma coisa muito grande né eu vou abrir aqui a porta dela vocês verem lá ventilador trabalhando tá vendo e aí ele mantém essa velocidade baixa que é suficiente para fazer toda a desidratação sem incomodar então aqui não tem incômodo de ruído outra coisa vocês podem perceber que não tem luz no interior dessa máquina mas isso aqui não é uma coisa negativa nesse caso é positivo porque uma luz aqui dentro iria digamos assim alterar né de forma anormal a temperatura que aqui tem que ser 100% controlada não pode ter variação de temperatura a temperatura tem que estar totalmente estável e uma lâmpada aqui dentro iria desestabilizar isso aí essa porta dela é toda inox como vocês podem ver e esse vidro frontal aqui nem uma visão muito ampla né é um vidro bastante grande praticamente do tamanho da porta para você ver o alimento né que está desidratando ou que já desidratou sem precisar abrir a máquina porque cada vez que você abre para olhar a máquina perde um pouco de temperatura então ter uma janela ampla dessa aqui faz todo sentido com um equipamento desse então pessoal esse aqui é o frugal set um produto da slow juicer brasil obrigado ao parceiro slow juicer brasil por ter enviado aqui para o canal para eu mostrar aqui os testes e receitas que nós vamos fazer né com os meus inscritos gostei muito da máquina me surpreendeu positivamente a qualidade e acabamento dela esse inox aqui é muito bonito painel digital fácil né de mexer configurar muito intuitivo uma porta bem feita bem acabada com a ampla visão como vocês podem ver o produto não tem um tamanho muito exagerado ou seja você pode colocar ele aí no seu armário tranquilamente né e é um produto que tem 600 watts de potência que a potência mais que suficiente para fazer o que ele precisa aqui em baixa temperatura tem também camada dupla aqui nas paredes isso garante que a temperatura interna não tem oscilação por causa da temperatura externa bacana isso vamos ter vídeo de review né dela breve aqui no canal e também muitas coisas que eu vou preparar aqui nela porque pessoal aqui é onde separam as crianças dos adultos aqui é brinquedo de adulto tá enquanto uma airfryer de 12 litros como eu tenho aqui a filco ela tem a função de hidratar essa aqui foi criada para desidratar então ela faz mais alimentos ela tem uma qualidade melhor ela te entrega os alimentos desidratados com a qualidade bem melhor então estamos falando aqui do equipamento que apesar de ser residencial tem características semiprofissionais tá bom porque essa é a proposta desse equipamento né produzir alimentos com qualidade pessoal que vai conservar os nutrientes né que vai conservar as vitaminas as proteínas e tudo mais se você quer entrar nesse mundo de desidratação de alimentos se você gosta de uma fruta de uma verdura desidratada aqui é o seu lugar mas é só a ponta do iceberg porque essa máquina aqui pode fazer muita coisa fruta desidratada legumes você pode fazer pastas aqui você pode fazer farinhas aqui você pode fazer carne seca aqui você pode fazer iogurte poxa pessoal se você for pessoa criativa você vai fazer muita coisa aqui muita coisa mesmo de qualidade e saudável tá ok porque esta é a proposta desse equipamento o produto também tem um ano de garantia e tem a pós-venda pela Slow Jones Brasil através do telefone do WhatsApp e por e-mail você gostou desse produto quer comprar ele com 10% de desconto muito fácil acesse o site da Slow Jones Brasil e use o meu cupom de desconto aqui no canal de Airfrymaster você vai comprar esse equipamento hoje com 10% de desconto não tá com pressa quer comprar na Black Friday saiba que a Slow Jones Brasil está vendendo numa prévia da Black Friday esse produto com até 600 reais de desconto são quatro lotes o primeiro lote tem 40 unidades e se você comprar você vai levar ela com 600 reais de desconto já imaginou muito bom hein não se esqueça de entrar no site www.slowjoicerbrasil.com.br para ver as novidades que tem lá ok se gostou do vídeo deixa seu like se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para as novas notificações vamos ver muito mais vídeos aqui desse equipamento aqui dessa belezura que acabou de chegar valeu pessoal nos vemos no próximo vídeo até mais não se esqueça de entrar no próximo vídeo até mais não se esqueça de �1 e aí